Capricórnio, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai se sentir mais seguro de si. É hora de tomar uma decisão importante. Você tende a duvidar muito porque analisa demais as coisas. Encontre a fonte de confiança dentro de si. Humor, para sua grande alegria, parece que vai ser um dia dinâmico. Conhecer novas pessoas vai funcionar bem e vai reforçar a sua confiança. Amor, você terá a chance de entender algo dentro de si mesmo que está lhe segurando. Não hesite em fazer as perguntas que estejam lhe encontrando. A franqueza lhe trará sorte. Dinheiro, você terá que se adaptar às mudanças. As suas ideias são positivas e podem ser adaptadas proveitosamente. Trabalho, você vai ter muito trabalho a fazer para convencer seus superiores. Seja lógico e tudo vai correr bem. Tenha um bom dia Capricórnio, até amanhã.